Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, vamos falar aqui de Overwatch sem enrolar. A gente já postou vários vídeos aqui no canal hoje, mais precisamente dois vídeos. O Lion fez um vídeo específico falando sobre os vazamentos do evento de Halloween. Nesse vídeo de Halloween eu vou resumir pra vocês se você não viu ainda, mas eu vou deixar um card aqui com o vídeo completo também. Mas aqui eu vou ter que resumir pra vocês o que tá falando naquele vídeo. Bom, basicamente o Lion leu pra vocês e mostrou um vazamento de um jogador que fez no Reddit e também no 4chan. E esse jogador falava que o evento de Halloween vai voltar com as skins do ano passado pra você comprar de novo. Exatamente como foi o Summer Games, ok? Você vai poder comprar por mil de gold, se eu não me engano. E outra coisa muito legal, galera, é que ele falou algumas skins que alguns heróis vão receber, skins novas de heróis pra esse ano. Então quem vai receber skins pelo vazamento era o McCree Hunter, que seria basicamente um caçador. Também teria a Ana, doutora da Praga, que seria parecida com a skin do Reaper. O Reaper tem uma skin dessa, mas também não faz muito sentido. Mas pra Ana, como ela cura, faz mais sentido. Ele também falou que ela vai participar da vingança de Frankenstein e tals. Outra skin que esse jogador falou, esse vazamento falou, é sobre a Sombra de Palhaço. Bom, tudo isso era especulação, a gente não tinha nada confirmado. Também tinha especulação que o evento começaria dia 10 de outubro. Bom, e a Blizzard acabou de anunciar no Twitter oficial que o evento, sim, tá confirmado oficialmente pela Blizzard, começa dia 10 de outubro. A gente não sabe quando vai terminar, mas começa dia 10 e geralmente os eventos duram de duas a três semanas. Dia 10 é terça-feira, então tá confirmado terça-feira que vem o evento de Halloween tá voltando. Além disso, ela escreveu o seguinte no post. As noites ficam geladas e aparecem os monstros. Um grande mal se reúne, o Halloween se aproxima. E muito legal nesse teaser é que ela mostrou duas skins que vão chegar nesse ano, duas skins novas. Como vocês podem ver, uma Kree parece sim uma Kree Hunter. Então aquele vazamento tem fundamento, parece ser verdade. Se a Blizzard acabou de anunciar uma Kree Hunter, eu tô imaginando aí que a Ana, a Doutora da Praga e também a Sombra vão receber as skins que ele falou no vazamento. Uma skin que a gente não esperava é a do Reaper. A gente pode ver aqui que ele tá com uma skin diferente do ano passado. O ano passado ele ganhou o Reaper com a cabeça de abóbora, né? Essa skin do Reaper parece ser aleatória, não tem nenhuma fantasia... Eu não tenho nenhuma fantasia em mente pra dizer pra você o que que parece, mas só quando ela vir com o nome dela a gente vai poder pesquisar e saber o que que eles queriam fazer com ela. Mas uma Kree parece sim uma Kree Hunter, parece que o vazamento que tava rolando era verdade. Então galera, confirmado o evento dia 10, já preparem aí pra jogar bastante e comprar suas skins do ano passado se você perdeu. Lembrando que se você perdeu os vídeos da Central, a gente fez um vídeo falando sobre os vazamentos que teve. Ali naquele vídeo vai tá falando sobre tudo que vai vir nesse evento, que pode vir nesse evento, mas como algumas coisas já estão se confirmando, acredito que o vazamento era verdade e o que tá lá vai ser real. Lembrando também que vazou um novo curta de animação da Symetra. A gente fez um vídeo, tá postado aqui no canal já também, vou deixar um card aqui pra vocês também. Bom galera, se você gostou desse vídeo e for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder nenhuma novidade do canal e nenhum vídeo novo, porque a gente sempre traz as novidades muito rápido pra vocês. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui que falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Tchau, tchau!